A equipe da Auto Elétrica estava saindo de bola, o Garevota batia a bola na defesa. Sobrou daqui, o Delauderly chegou sozinho na bola espirrada e bateu de pico, descolocando o goleiro júnior e fazendo 2x1. Bem na frente, a equipe da Auto Elétrica começa bem a segunda etapa, Thiago. Olha a bola! Está dando números iguais!